Agora a gente conversa com o Thiago Correia. Ele que é um profissional da comunicação aqui do Distrito Federal multifacetado. Por quê? O Thiago participa e faz, produz, mailings de festas, digamos assim, badaladíssimas aqui no Distrito Federal. Ele tem um blog também, onde ele pode expressar sempre as opiniões. É bastante seguido pelo Twitter. As pessoas sempre gostam de saber o que ele pensa. E aí eu estava pensando e falei, gente, eu acho que é uma pauta bastante interessante trazer o Thiago aqui para a gente conversar sobre temas variados. Vamos conversar sobre o mercado de consumo, sobre essa efervescência social também na cidade. Então, eu quero dar boa noite para você, Thiago. Tudo bem? Tudo bem. A satisfação é minha de estar aqui hoje. Imagina. Obrigada por ter vindo. Eu sei que você tem um compromisso saindo daqui, mas você deu um pulo para a gente conversar um pouquinho. Obrigada, viu? Imagina. Conte com a gente. Thiago, olha só. Vamos falar um pouco do seu trabalho. A gente estava conversando nos bastidores, mas eu queria que você falasse para todo mundo. Como é que foi que começou essa sua inclusão, digamos assim, nesse mercado publicitário, nesse mercado social, enfim, aqui no Distrito Federal? Brasília hoje é a capital de eventos sociais do país. Em nenhuma outra cidade existe a agenda de eventos que se tem em Brasília. Então, eu trabalhei para uma grande empresa da cidade, promovendo eventos institucionais e eventos sociais, um trabalho corporativo, por três anos. E, depois disso, nós nos lançamos no mercado e fomos trabalhar para empresas diversas. Hoje, nós atendemos grandes nomes, principalmente do varejo de moda. É um dos grandes filões do mercado de eventos da cidade. Muito bem. Thiago, você está falando sobre a questão de eventos em Brasília. Brasília acho que se fixou com muito glamour e com muita propriedade na questão de eventos, porque você tem eventos variadíssimos de segunda a segunda-feira. Certamente. Brasília tem a capital diplomática do país. Temos as embaixadas, que recebem quase que diariamente. Nós temos quase 150 embaixadas. Então, se cada uma faz uma festa, cada uma comemora a sua data nacional, nós temos quase 150 eventos e embaixadas por ano. E, além disso, todos os lançamentos de coleção, de moda, nos shoppings novos da cidade, etc. Vamos lá. Thiago, você tem um blog onde você escreve, você dá as suas impressões, coloca a cobertura dos eventos que você foi. Sei que você estava no Rio, semana passada cobrando um evento bastante legal, que, inclusive, teve participação de pessoas aqui, que foi a Miranda, que foi desfilar as joias dela, a última coleção lá no Fashion Team. Isso. Queria que você falasse um pouco para a gente. Como é que foi esse evento? E qual é a importância de você ter profissionais que são daqui, que produzem aqui, migrar disso de Brasília para o Rio, para São Paulo, para o eixo tão conhecido? É um reconhecimento pelo trabalho que nós fazemos. Nós colocamos, em média, diariamente, no nosso blog, de segunda a sexta-feira, oito notas que falam dos acontecimentos sociais de Brasília, principalmente de Brasília. Recentemente, nós temos tido vários convites, principalmente da cidade do Rio de Janeiro. Quero até mandar um abraço caloroso para os cariocas, que sempre nos prestigiam. E o último foi na quarta-feira da semana passada, quando nós fomos cobrir o Fashion Team no Copacabana Palace, que é um desfile de joias em benefício do pró-criança cardíaca, onde 300 mulheres, a maioria do público era mulher, onde 300 mulheres se reuniram e existiram desfile de joias apresentadas por atrizes, por modelos famosas, enfim. E, de Brasília, tivemos uma representante no Fashion Team, que foi a joalheira Miranda Castro. Então, é um orgulho muito grande ver a Miranda Castro desfilar e Brasília ter, com exclusividade, a cobertura no nosso site. É uma satisfação muito grande. É verdade. Eu vi as fotos, fui lá dar uma bisbilhotadinha, porque eu sempre vejo algumas coisas que o Tiago escreve, até porque o círculo é muito pequeno. Então, eu entrevistei várias pessoas que você conhece. Eu entrevistei Flavinha, que veio aqui no programa, que são superamigos, enfim. E estava vendo e falei, gente, é tão interessante você ver essas pessoas aqui de Brasília, porque, às vezes, Brasília é tão menosprezada fora por essa questão política, por essas coisas, às vezes, tão tristes que acontecem. E você vê uma imagem positiva de uma pessoa daqui fazendo um evento com um cunho tão esplendoroso, que é para crianças, com uma causa social, com uma coisa maior. Mas, socialmente, você vê uma grande participação de Brasília, principalmente no Rio de Janeiro. Como o Rio de Janeiro é a ex-capital do país, Brasília hoje ostenta esse título, você vê muito as pessoas de Brasília indo até o Rio de Janeiro participando dos acontecimentos sociais que existem na cidade. São Paulo, não tanto. São Paulo é uma cidade muito corporativa, então, acontece lançamento de carros, de produtos, feiras, congressos, convenções, mas uma coisa menos social. É verdade. Mas, como o Rio ainda tem as famílias quatrocentonas, ainda tem toda uma tradição, que Brasília tem isso de uma forma mais moderna, então, a cidade é muito linkada. Então, a gente vê muito as pessoas do Rio vindo a Brasília e as pessoas de Brasília indo ao Rio. É uma coisa muito interessante, esse elo que existe entre as duas cidades. Você vê essa migração, assim, é bastante interessante. Né, Tiago? A gente está falando aqui do blog, mas para quem quer conhecer e não conhece, qual que é o blog, Tiago? Ah, por favor. É www.tiagocorreia.com.br. É o meu nome. Só para facilitar, meu nome não tem H e a Correia com I. Ok? Bem mais fácil. No seu blog, as pessoas vão encontrar o quê, Tiago? Vão encontrar coberturas de eventos? Sim, existem dois canais. Existe um canal, o canal blog em si, são até dez notas que nós colocamos diariamente contando dos eventos que aconteceram, uma cobertura bem sucinta, bem sintética, bem rápida dos eventos da cidade. Bem leve, uma abordagem bem leve, né? Sim. É blog, a leitura tem que ser fácil. Tem que ser fácil, é verdade. E também contamos o que vai acontecer em Brasília, tanto na parte do blog, quanto numa agenda lateral, na lateral direita do site, onde nós temos um espaço apenas para divulgar os eventos que vão acontecer. Então, quem também está realizando algum evento social, pode mandar para nós a sua sugestão, que nós colocamos lá, sim. Até existe uma procura dos demais promoters de Brasília, desse canal, para que não exista coincidência de eventos no mesmo dia. A cidade não comporta tantos eventos assim. Semana passada, por exemplo, teve um dia que teve nove eventos em Brasília, resultado nenhum funcionou. Foi! Então, é bem interessante esse serviço que nós prestamos para os colegas também. Então, todos eles consultam. Então, se você quiser ir a algum evento social, lá existem todas as informações, o horário, a data, o endereço, e se você pode ou não participar, se o evento é fechado para um público ou se o evento é de acesso irrestrito. Falando em evento, o que a gente tem para hoje, Tiago? Bom, hoje o Hospital Anchieta vai receber alguns convidados no espaço da corte. Esse é um evento fechado. Vai receber alguns convidados no espaço da corte para apresentar o prêmio de excelência. E é para lá que eu estou indo quando deixar aqui essa entrevista. Muito bem. E para o final de semana, algum evento? Bom, eventos sociais em Brasília, normalmente, eles acontecem de segunda... De segunda a sexta, né? À sexta-feira. Normalmente, até de segunda a quinta. Sexta-feira já é uma exceção. Mas nós temos vários shows na cidade esse final de semana, né? Hoje tem roupa nova, tem umas festas juninas bem tradicionais acontecendo. Ih, roupa nova na festa de dia dos namorados, hein? É uma tentação, né? E também temos a Expo Tchê. Eu acho que é um evento bem tradicional em Brasília, que o público da cidade gosta muito de confraternizar com o público da região sul do país. Então, certamente, vai ser o destino de muitos nesse final de semana. Tiago, você tocou uma coisa interessante. Na verdade, as pessoas gostam de churrasco. Sem dúvida, sem dúvida. De churrasco e de vinho, porque vocês podem comprar lá, vocês podem comprar direto da fábrica por um preço muito bom e com a qualidade que você encontra só no sul, né? Então, isso é muito bom. Certamente. Eu mesmo estarei na Expo Tchê amanhã às 16 horas para poder assistir o chefe Flávio Pimentel, que vai dar uma aula sobre gastronomia italiana. Então, quero estar lá prestigiando o chefe Flávio Pimentel, grande amigo, dentro da Expo Tchê. Na primeira fila, né? Uma palestra, uma palestra ou um talk show de culinária é sempre muito bom. Eu gosto muito de culinária. É uma coisa que me surpreende, assim. Gosto bastante. Tiago, quero super agradecer a sua presença aqui no Box TV para a gente ter vindo, conhecer você pessoalmente. Foi muito bacana, viu? Eu que agradeço. Poder mostrar seu trabalho para o meu público, a gente divulgar isso. É muito legal. Eu que agradeço a oportunidade, a audiência de todos vocês. E não deixem de acessar o meu site. Só para repetir o endereço, não tem problema, né? Sem problema. www.tiagocorreia.com.br E no Twitter é Thiago Correia. Thiago Correia, só no Twitter. Isso, Thiago Correia. Sim, Thiago, lembrando que é Thiago sem H, gente. Isso. Só Thiago. Thiago, obrigadíssima pela sua presença aqui no Box, viu? A gente ter conversado foi muito bom. Eu que agradeço. Imagina, quero agradecer a presença de vocês que nos assistem pelo site, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Orkut, enfim, que sempre juntam e se unem nessas, todas as redes sociais. Um beijo para vocês. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.